A CUNHA, menino, tá aqui! Eu e Fábio, Fábio e eu. A gente vai falar sobre a vaidade masculina. Os homens tão botando isso aqui, ó. Isso aí é no peito, né, Fábio? No peito vai ficar fortão. Isso aqui é pra furar, né? Pra fazer lipoaspiração. Vamos fazer umazinha aí? Não. E essa aqui, cê sabe pra onde é? Não. A região glútea. O glúteo é também conhecido como? Poupança. Também conhecido como bumbum. É, é aqui que os homens tão botando. Vamos saber a opinião das mulheres e dos homens também, né? É, vamos saber, que tem muita gente aí que tá muito desbundado. Você sabe que a moda agora, né, com as mulheres, é botar silicone, né? Aham. Ficar mais bonita. Sim. Só que os homens também tão fazendo isso. Cê tinha moral de botar um silicone desse aí pra ficar mais... Tá, te coloco, ué. Bota aí pra gente ver como é que vai ficar. Boa! Pô, peitoral aí, véi! A mulher era de eu gostar, né? Cair em cima, matando. Esse aqui, cê sabe onde coloca esse aqui? Ai! Não faça a mínima. Acho que ficava legal, né? Ficava não? Ficava nada. Olha aqui, Fábio, encontrei a dona Maria da Ajuda e a Núbia, né? E a gente queria perguntar pra vocês se tá certo o homem fazer cirurgia plástica, ficar bonito assim. As mulheres botam silicone. O homem também pode botar? Acho que não. Não? Não sei. E o que é que tem que mudar no homem, então? O caráter deles. Se a senhora fosse mudar alguma coisa lá no seu marido, assim, fisicamente, o que que a senhora, que cirurgia plástica você mandaria ele fazer? Não, meu marido é perfeito. Qual é o nome dele? Disseu. Disseu? Depois me dá o telefone do bote. Eu barrei o mal louco. Não ganha quanto que eu se entrevistei. Então, mas é com o Genivaldo. Genivaldo, o seguinte, os caras tão botando silicone agora. Esse aqui, por exemplo... Ele tem, ele tem aqui, ó. Negativo, Tomé. Não é, não? Isso aqui não é silicone, não? Não, isso aqui é natural, cara. Deixa eu furar pra ver, deixa eu furar pra ver. Deixa eu furar pra ver. É natural, pô, natural. Na musculação, você faz crescer o peitoral, faz crescer o músculo aqui do bíceps, né? Sim, sim, bíceps, tríceps. Faz crescer o tríceps, faz crescer tudo. Sim, senhor. Agora, você até que tem um glúteo, beleza. Minha senhora, a senhora acha que o homem devia usar prótese de silicone? Por exemplo, essa aqui é pro peito. Pro peitoral. Ah, depende do gosto, né? É? Ele tá usando, ele tá usando. Tô usando, tô usando. Pega aí, pega ali, pega ali. Passa a mão aqui. Pega ali. Não, vê se fica natural. Dá licença. Vai lá. Você é gostoso, hein? Eu também. É natural. É natural. Na parte do glúteo, ele botou essa aqui. A senhora pega aqui, por favor. É silicone. É silicone. É silicone. É bom de papo, bom de papo. Você acha que o que Deus fez, então, não precisa mais modificar? Não precisa mudar, não. Deixa ele lindo. Você que tá me ouvindo agora, você é lindo desse jeito. Muito obrigado, eu sou lindo, eu sou lindo. Você no seu marido, você deixava ele botar, se ele quiser? Nem, nem. A única que tem que ter olhado lá em casa é a minha. A senhora acha que é legal? Não. Eu tô usando, por exemplo, aqui na poupança. Aperta aí pra senhora ver. Aperta aí, eu tô usando. Pode apertar, David. Pode apertar. Eu vou, aperto, eu vou. A avó aperto. Gosto da coisa, como é que fica? Aí leva pra casa. Amigo, muito obrigado. Terminei a reportagem agora. A partir de agora, eu estou aqui com toda a gente. Tchau, Fábio. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.